Olha, esse adolescente que está aqui comigo foi assaltado na noite de ontem no Parque das Palmeiras. Ele vai relatar como foi que aconteceu esse assalto. Jovem, como foi que aconteceu? Me conta um pouquinho. Eu estava vindo da escola, aí quando chegou no Bênis, em pedaço a 8, pararam a moto e me assaltaram lá. Que horas? Às 9 horas da noite. Isso, à noite? Aham. Você vinha sozinho da escola? Como é que era? Não, mais três mulheres. Três mulheres, vocês iam para casa, estavam voltando para casa, né? Chegaram, colocaram a arma, como foi? Foi, colocaram uma arma lá. Levaram o que de você? Só o celular mesmo. Levaram somente o teu celular ou levaram das meninas também? Não, só o meu mesmo. Só o meu celular. E na hora, como foi a sua reação? Rapaz, reação de nada, né? Só entreguei o celular e eles fugiram. Colocaram alguma arma? Sim, colocaram uma arma. Na hora, no momento, deu para você perceber qual foi o tipo de arma que eles estavam usando? Não, não. Estavam usando algum capacete, boné? Estavam usando um capacete preto. Os dois estavam usando capacete? Como é que era? Só era um. Só o que uma assaltou mesmo. Mas, e você? Como é que ficou na hora? Ah, porque fiquei só na minha mesma lá e fui para casa. Aí, na hora que eu tinha que cá, eu disse para a minha mãe, ela veio nada aqui na delegacia. Agora estão aqui registrando o boletim? Sim. Eles foram no momento lá da ação, do assalto, eles chegaram a ser violentos com você ou com você e as meninas que estavam contigo? Não, não. Só pegaram o celular e fugiram. Você lembra, mais ou menos, como eles estavam vestidos? Não, não. Não. Está aqui esse adolescente que não quer se identificar, registrando o boletim. Mais uma vítima dessas pessoas de bandidos que anda fazendo assalto na cidade de Pedreiras e região do Médio Meari.